Olha, muito em breve, né, a vacinação contra a Covid vai se encerrar em três lagoas. Falta somente um grupo para ser vacinado aqui no município. Isso é bom, né? Isso é bacana, isso é legal demais. Que é o de adolescentes com 12 anos de idade. Isso representa uma população protegida e a tão sonhada imunização de rebanho. Ou seja, com todo mundo imunizado, o vírus tende a deixar de circular na nossa cidade. Veja só. A Fiocruz publicou novas recomendações para prevenir a Covid-19 no retorno às aulas presenciais. E destacou que a vacinação dos adolescentes deve ser uma das medidas buscadas para aumentar a segurança nas escolas em meio à pandemia. Em Três Lagoas, o ensino segue na forma híbrida. E com a vacina chegando para mais gente, muitos pais se sentem mais tranquilos em deixar os filhos irem para a escola. Nossa, alegria, né? Porque agora eles vão poder ir para a escola normal, né? Assim, tipo, lógico que vai ter o álcool em gel, mas é um alívio mais assim, né? Que já está mais tranquilo, né? É uma tranquilizada e a gente fica um pouco mais segura, né? Acho que o medo mais da gente mãe de estar mandando os filhos da gente para a escola, para a escola justamente era esse, né? A segurança que ainda eles não tinham. Aí agora tomando a primeira dosagem, graças a Deus lá em casa já está todo mundo já, né? E o meu esposo já está com a segunda dosagem, a minha filha gestante já está com a segunda dosagem. E agora ela e minha outra filha com a primeira dosagem. Aí a gente fica mais tranquilo. A tranquilidade também é compartilhada pelos mais jovens. O Mylon tem 14 anos, está no sétimo ano e optou por continuar em casa até este momento, que é o de conseguir ser imunizado. É, eu não escolhi por ir porque não tomei a vacina ainda, estou esperando para ir. Aí, quando tomar a vacina, estou pretendendo ir para a escola. É, é mais tranquilo e sempre fazer os protocolos certinhos, usar máscara, passar gel, sempre usar o protocolo. Conforme é concluída a completa imunização dos adultos, os adolescentes vão recebendo a primeira dose. Até o momento, somente a vacina da Pfizer é autorizada pela Anvisa para esse grupo. Já que não há estudos reconhecidos pela agência sobre o uso dos outros imunizantes em menores de idade. E o que se vê é que pouco a pouco as medidas mais severas e restritivas vão sendo flexibilizadas. E toda a comunidade vai ganhando mais confiança em retornar ao mundo, às suas rotinas, num cenário de novo normal. Sim, claro, com certeza. Melhor coisa, né? A vacina, né? Sem a vacina a gente fica inseguro, né? Agora com a vacina a gente já, não que relaxa, mas já dá uma firmeza mais, né? Uma tranquilidade assim e seguir os protocolos que ainda continuam, né? Segundo esta psicóloga, é natural que sintamos receio em sair de casa em meio à pandemia. E por isso, é importante ficar atento aos sinais do nosso próprio comportamento. Na escola tem todas as regras da biossegurança. Aos poucos, essa adaptação, porque ainda o sistema está híbrido, né? Então, uma semana na escola, uma semana em casa. Algumas escolas eu acho que já voltaram aí quase 100%, mas distanciamento social, a questão da higienização, a máscara, né? E também, se persistir esses sintomas de medo, de pavor, aí sim buscar pela terapia. A profissional destaca que os pais devem estar atentos às mudanças de comportamento da criança, buscando compreender a relação do momento com os sintomas. Gente, isso é bom, né? Isso mostra que o Mato Grosso do Sul fez a sua lição de casa, né? Foi atrás, imunizou a população. A gente tem visto que é o estado que mais tem imunizado, né? Que está liderando o ranking de imunizações. Isso é muito bom. Isso prova que a nossa população está mais segura, está mais apta a poder voltar à vida normal, para as escolas, voltar para o trabalho, voltar àquela rotina de antes da pandemia. Lógico, não vai ser exatamente igual, não, não vai. Porque nós temos ainda que continuar tomando alguns cuidados. Mas, diante do cenário que a gente viveu no último um ano e meio, quase dois, mas já está bom pra caramba, né?